O Tatu Pebe é um tatu sul-americano encontrado em grande parte do Brasil. Pesa entre 3 e 6,5 kg com tamanho médio de 50 cm, o que os faz uma das maiores espécies de tatu. Sua carapaça é coberta por bastante pelos, o que lhes rendeu o nome popular de tatu peludo. É um animal sempre alerta e ao contrário das demais espécies de tatu que fogem ao avistar perigo, o Pebe costuma revidar. Cava apenas uma toca em formato de U em locais com pouca umidade no solo. Essas tocas são largas o suficiente para permitir que eles se virem com facilidade e medem por volta de 6 metros de profundidade. Possui a capacidade de armazenar gordura para os dias de escassez, podendo aumentar até 30% do seu peso corporal. Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que o Pebe está com uma ovelha. que o Pebe está com uma ovelha. Então ele a carrega para um local seguro onde fará o banquete. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!